Diretamente é, restante lá de faca Hoje quem desprezava implora Pra curtir um rasante com nós As patriciada quebra agora Brilhando o timbre da minha voz Hoje vem se frutando a melhora Esqueceu de tudo que passou Esse tempo pra mim foi vitória Olha onde os pretos conquistou Se joga, se entrega Se joga de quebra Vou sacada 24k Cordão de chinelo e danioera Se joga, se entrega Se joga na beca Esse é dólar foi pra acelerar E tá que tá louca que não leva Se joga, se entrega Se joga de quebra Vou sacada 24k Cordão de chinelo e danioera Se joga, se entrega Se joga na beca Esse é dólar foi pra acelerar E tá que tá louca que não leva Se joga, se entrega Se joga, se joga, se quebra Se joga, se entrega Se joga na beca Se joga, se entrega Se entrega, se entrega Se joga, se entrega Se joga, se entrega Se joga, se entrega Se entrega, se entrega Se entrega, se entrega Se joga, se entrega Se entrega, se entrega Se entrega, se entrega Se entrega, se entrega Se entrega, se entrega Hoje vê desfrutando a melhora, só não esquece tudo que passou O tempo pra mim foi a vitória, olha o que os pretins conquistou Se joga, se entrega, se joga de quebra Bolsa cada 24k, cordão de chinelo e da pioneira Se joga, se entrega, se joga na meca Percedora foi parceira, veio o tempo, chaveia de quebra Se joga, se entrega, se joga de quebra Bolsa cada 24k, cordão de chinelo e da pioneira Se joga, se entrega, se joga na meca Percedora foi parceira, veio o tempo, chaveia de quebra Se joga, se entrega, se joga de quebra Se joga, se entrega, se joga na meca Se joga, se entrega, se entrega, se entrega, se entrega Se joga, se entrega, se entrega, se entrega Se joga, se entrega, se entrega, se entrega Se joga, se entrega, se entrega, se entrega